E olha, atenção médicos e enfermeiros brasileiros, os Estados Unidos estão procurando especialistas em diversas áreas de saúde. Existem pelo menos, pessoal, 300 mil vagas disponíveis aqui no país. Com falta de mão de obra, o governo está procurando por candidatos na América Latina. De todos os sintomas provocados pelo novo coronavírus, um ainda persiste nos Estados Unidos. A falta de mão de obra especializada, sobretudo na área da saúde. Para curar esse mal, o país mais rico do mundo pode buscar o remédio no exterior, inclusive no Brasil. Esse ano de 2022 reúne algumas condições extremamente favoráveis aos trabalhadores estrangeiros. Especificamente falando da área da saúde, a pandemia mostrou muito a necessidade do sistema de saúde americano de novos profissionais. Alguns relatórios hoje mostram que até 2033 haverá uma demanda de uma geração de vagas para 124 mil médicos. Haverá uma necessidade de contratação de 200 mil enfermeiros por ano para atender a demanda do sistema de saúde americano. E não só falando da saúde, hoje a economia americana encontra-se num estado de superaquecimento pós-pandemia. E diversas áreas, diversas empresas hoje carecem de profissionais nas mais diversas especialidades para conseguirem atender a essa demanda tão aquecida do mercado americano. Como o tempo de aplicação de cada visto varia de acordo com cada caso, os especialistas aconselham a ação imediata por parte dos candidatos que já possuem experiência e qualificação comprovada. Para todos os casos, porém, é preciso estar atento aos custos de investimento. Em relação a custos, a gente vai falar aí de algo, de um investimento em torno de 10 mil dólares a 20, 22 mil dólares. 10 mil dólares quando é um visto temporário e quando a pessoa está pedindo aí uma residência permanente através das qualificações profissionais, ela vai investir na casa de 22 mil dólares, 20 a 25 mil dólares. Com a ampla oferta de trabalho atual no país, é comum que muitos imigrantes fiquem tentados a se candidatar a uma vaga profissional antes de ter a documentação em mãos. Mas esse caminho pode ser perigoso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se você está nos Estados Unidos com status de turismo, por exemplo, você não pode procurar emprego. Isso é uma violação imigratória, violação do seu status imigratório. Então, o ideal é que primeiro você se torne elegível a poder trabalhar legalmente nos Estados Unidos e aí sim você vai despertar o interesse de empresas. Não se baseie pelo caso do vizinho, o caso do amigo, o caso do primo, porque todo caso é um caso diferente. Existem nuances, particularidades no seu caso que o seu vizinho, o seu primo, o seu amigo não tem. Eu sempre falo que não existe visto mais fácil, existe visto mais adequado ao seu caso. Por fim, vale lembrar que, embora a revalidação do diploma brasileiro envolva um processo burocrático, há alternativas para um começo mais rápido e seguro. No caso de profissões regulamentadas, e aí a gente fala da área de saúde, da advocacia, da engenharia, alguns tipos de engenharia, sim, o profissional brasileiro precisa revalidar o diploma dele e, em alguns casos, na maioria deles, ele precisa ainda passar ou por alguma prova ou por alguns cursos complementares. Mas eu sempre falo que você consegue, sim, trabalhar já na sua área, se você tiver uma autorização de trabalho, ainda que não na função exata que você desempenhava no Brasil, como um engenheiro, como um dentista, como um médico, como um enfermeiro ou um advogado, você consegue, inicialmente, tirar o seu sustento em funções auxiliares, onde você consegue certificar dos profissionais ali de forma mais rápida. Então, não fiquem receosos, você, tendo autorização de trabalho, você vai conseguir entrar, sim, no mercado de trabalho na sua área, ainda que em uma função auxiliar, até que você consiga a sua licença completa. Tá aí, né, Ruth, essa notícia. Imagina, 300 mil vagas em aberto, especificamente procurando gente da América Latina, o que inclui o Brasil. Então, serve até como um serviço, né, para o pessoal de casa, que é dessa área da saúde, para pesquisar. De repente, encontra aí uma vaga muito boa? Com toda certeza. Então, se você se interessou, procura na internet, faz uma busca rápida aí, com certeza você vai ver. Aonde estão precisando, pode se inscrever. Fica a dica.